E na noite da última sexta-feira, um carro e uma motocicleta se envolveram em um grave acidente de trânsito na avenida Anísio da Luz, no bairro Empoeiras. O motociclista ficou ferido e os veículos ficaram bastante danificados. E quem vai trazer detalhes a respeito deste acidente é a repórter Júlia Borges. Júlia, me conta os detalhes deste acidente. Foi um acidente grave, né? Como a gente falou, os veículos ficaram totalmente danificados e ocorreu no trecho em que estão fazendo quebra-molas. Conta pra gente aí os detalhes, Júlia. Bom dia. Um acidente grave, Giandra. Por sorte, ninguém veio a óbito, ficou gravemente ferido. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Notícia de Picos. Bom início de semana a todos. Giandra, esse acidente aconteceu na avenida Anísio da Luz, no bairro Empoeiras, na noite da última sexta-feira. Testemunhas relataram que o acidente foi ocasionado após um homem que estava em um carro, desviado de um quebra-molas que está sendo construído no local e acabou colidindo aí em um rapaz que vinha em uma motocicleta. O impacto foi forte, a moto do rapaz ficou totalmente destruída, a parte da frente do carro ficou bastante danificada, né? O trânsito no local ficou interrompido por algumas horas até conseguirem fazer a remoção dos veículos, a limpeza da pista. E o motociclista foi socorrido, foi levado para o Hospital Regional Justino Luiz, mas ele apresentava ferimentos leves nos braços e nas pernas, né? Foi avaliado pela equipe médica e acabou recebendo a alta. Giandra, a gente aproveita pra alertar as pessoas. Estão sendo construídos novos quebra-molas na Avenida Anísio da Luz, lá no bairro Ipoeiras. Essa avenida que já registra aí uma movimentação intensa, porque também é uma API, né? API que liga picos aos municípios de Sussuapara, Bocaina, São José do Piauí. Então já é bastante movimentada. Quem passar por ali tem que redobrar a atenção agora com esses novos quebra-molas, homens na pista trabalhando. Giandra.